Tem horas que a dor machuca, mas faz bem a alma Tem horas que pra se ganhar é preciso perder Tem horas que o remédio que cura não faz mais efeito Tem horas que o sonho adormece pra você acordar Tem horas que é preciso enxergar lá no final do outono Sabe pra quê? Vamos fazer o que você está fazendo hoje Buscar, orar, orar A oração é o melhor remédio que Jesus receitou Na oração você encontra forças pra ser vencedor A oração abate o homem exaltado pra se consertar A oração traz o crente congelado ao de meio a dor Deserto é sinal que a vitória vai chegar Só é um crescedor quem tem história pra contar Ninguém é se sabendo, você vem me glorificar Não vai Se tem que pagar preço, é melhor pagar Na prova ninguém perde, só venha ganhar Deserto um dia virar palco e no meu círculo Impulsão te assistir e te aplaudir Te peço, te peço, te peço Te peço, te peço, te peço Te peço, te peço, te peço, te peço Tem horas que o sonho adormece pra você acordar Tem horas que é preciso enxergar Lá no final do círculo Pra você orar, 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 orar A oração é o que? É o melhor remédio que Jesus receitou É o melhor remédio A oração Você encontra a força pra ser vencedor A oração Abate o olho e exaltado vai te consertar A oração Traz o crente congelado pra o primeiro amor Deserto vai sinal que a vitória vai chegar Só é a princesa ou quem tem história pra contar E quem tá se sabendo você tem que não pegar o banal E te glorificar Se tem que pagar o preço é melhor pagar Pra porra ninguém quer que só venha pegar Deserto que a vida é palco E os teus inimigos, os teus acusadores Eles vão ter que vir a glória de Deus da tua vida Eles vão ter que se rever E saber que o seu Senhor é Deus Demais que a sua mão se adora a Ele Demais que a sua mão se adora a Ele Aleluia Você te agarrar lá por Ele Sempre ao frente você devagar a Ele pra Jesus Mas eles vão te aplaudir De fé Aleluia 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 Aleluia